Olá pessoal, tudo certinho? Olha eu aqui outra vez pra fazer um look Esse é bem anos 60 Uma cara bem glamurosa Mas um pouco de retrô Eu até fiz um cabelinho assim com puppets Coloquei um arquinho Ignorem minha raiz que ainda não tive tempo de fazer Mas é esse look aqui Até peguei um catálogo da Arezzo Na loja que eu sempre vou E as meninas me cederam super gracinhas comigo Esse look Que é um olho bem de gato Uma coisa bem retrô Então eu acho que ficou bem parecido E eu espero que vocês gostem Então eu vou usar um corretivo branco Esse aqui é da Martora Tem o link lá no meu blog E eu vou deixar o link aqui também Pra vocês verem os produtos deles E eu vou aplicar Na pálpebra móvel toda Não é paleta móvel É pálpebra móvel Todo mundo riu de mim Que no outro vídeo eu falei errado E o pior que foi que eu nem vi Ah gente acontece né Poxa acontece Ó Vou espalhar Em toda a pálpebra Até rente a sobrancelha Já preparei minha pele Pra preparar a pele eu usei a paleta de 20 cores tá Que tem corretivos e bases Aí Espalhei O que eu vou fazer agora Vou pegar uma fita adesiva Tipo durex Ah Errado De novo Uma fita adesiva Tipo durex Que não quer cortar De jeito nenhum Então cortar direito Isso aqui Andresa Faz serviço direito Aí Pega a tesoura Cortei Um pedacinho Esse meu durex É bem furreca Porque na verdade Ele não é durex Deve ser algum genérico E aí Eu nem preciso tirar Muita cola dele Porque senão Ele nem vai colar E eu vou colocar aqui No cantinho Faz um pouquinho mais pra cima Aqui assim Pra fazer esse olhinho Bem de gato Aí Antes de começar o olho Eu vou usar um Lápis delineador Para a sobrancelha Da Coloss Tá Coloss Quando eu usar aqui Gente Coloss É vendido em perfumaria Tá Eu acho que nenhum site Ainda revende Coloss Não Mas é vendido Em perfumaria Ó Preencher de leve Minha sobrancelha Só pra ficar Sem nenhum Vãozinho Assim Quem tem que ver Sobrancelha mais rala Preenche bem direitinho Que o efeito da maquiagem Fica ainda mais bonito Tá Aí Eu vou pegar a paleta Aqui A Warm Mas poderia ser A de 120 também Não tem problema Tá Vou pegar Os pincéis Paletas e pincéis Que eu utilizo São lá no site Pink Gloss Tá E aí eu vou pegar A sombra branca Primeira Lá no cantinho E vou preencher Toda a pálpebra Com branco Pra deixar bem Clara É um branco Opaco Sem brilho Dá pra ver Que não tem brilho E aí Já com esse mesmo Pincelzinho Que já tá aqui No jeito Eu vou fazer Uma mistura Eu vou usar Esse aqui Esse preto E esse marrom Aqui Que é um marrom Bem Meio café Meio Bem fechado Então um pouquinho Do preto Com um pouquinho De marrom E aí eu vou fazer O seguinte Eu vou passar Um pouquinho Acima do côncavo Assim Ó Deu pra ver? Eu peguei Onde tá a pálpebra A prega Da pálpebra E aí eu vou Passar O escuro E vou esfumar Esse escuro Um pouco mais Pra cima Bem de leve Com esse mesmo Pincel Ó Só esfumando De levinho Pra fazer O efeito Que eu quero Que é esse efeito Do olho meio De gato Assim Puxado Ó Esfumei Aí eu vou pegar Um pouquinho Só do preto Agora E vou passar Na margem Pra fazer A nuance Assim mesmo Ó Esse olho É chiquérrimo Pra quem me pede Aí Ah mas eu tenho Uma festa Dos anos 60 Quero uma coisa Mais retrô Esse é bem retrô Uma coisa Uma leitura Retrô Mais atual É legal Vale a pena Tá Aí Aí eu vou pegar Um outro pincel Fofinho E eu escolhi Aqui Um tom De pele Mesmo Que é esse Aqui ó Esse terceiro Aqui Que ele é um Bem tom De pele Mesmo Entre um pêssego Um beijinho E vou passar Aqui em cima E dar uma mescladinha Com o escuro Mescla bem Uma cor Na outra Pra não ficar Manchado Aí Aí eu vou usar O pincel De esfumar E vou mesclar Mais Aí Acho que tá legal Aí eu já vou tirar A fita E agora eu vou Com um delineador Delineador Você pode usar Um delineador Em gel Você pode usar Um delineador Usar Um pincel Chanfrado Úmido Em cima De uma sombra Preta Eu vou usar O delineador Líquido Porque é o que Eu mais gosto E o que eu tenho Aqui bem pretinho Que é da Lume Que é a prova D'água Aliás Ele dura Pra chuchu Tá Você tenta Tirar ele depois Ele fica até Bem pretinho Mesmo Eu vou começar Vou tentar Começar mais fino E vou alongando Ele E dando Uma engrossada No final Como que meus cílios São muito viradinhos Tem hora que eles Atrapalham Na hora de Passar o delineador Porque o delineador Bate no fio E depois eles Fazem pintinhas Na pálpebra Mas vamos ver Se eu vou conseguir Fazer direitinho Aí Acho que eu consegui O que vocês acham? Agora sim Que olho Mais de gatinho Olha Ficou legal Gente Não ficou? Eu gosto Tanto de olho Assim Aí Eu vou pegar Um outro pincel Pequenininho Esse tem uma Serda Bem pititinha Mesmo Eu vou pegar Aquele marrom Que eu mostrei Que é mesclar Com preto Vou passar ele Aqui embaixo Só até a metade É rente A raiz dos cílios Não é na linha D'água Assim Aí Vou pegar Um lápis Beige É o natural Da Lume Que é Perfeito Ele gruda Assim Na linha D'água Cobre Cobre Totalmente Sem fazer Nenhum esforço Você só Rela Assim Já sai Uma coisa Linda Aí Eu vou colocar Um cílios Pustiço Eu comprei Um cílio Essa semana Da Fingers Que eu não tinha usado Cílios da Fingers Ainda Esse é o 70 0,007 70.000 E 7 Ele É bem natural Ele nem tem aquela base Bem natural mesmo Gostei muito Aí Eu vou Colocar ele aqui E agora Eu vou acelerar Tá Aí Coloquei Junto com o cílio Da Fingers Da Fingers Veio uma espatulazinha Aqui Que é um amor Gente Ajuda pra caramba Achei um amorzinho Isso aqui Olha que olho Mais de De gato Já ficou Aquele olho bem Puxadinho Vou até guardar Essa espatulazinha Aqui Achei pouco Aí vou pegar Vou pegar uma máscara Vou usar Super Choque E vou passar Nos meus cílios Pra Incorporar Ficar uma coisa Bem natureba Passa embaixo Também Aí na maçã Do rosto Vamos passar Um blush Mais rosado Um rosa Meio Percigo Sei lá Vamos pegar O pincel Aqui Pra blush E eu vou pegar Um segundo Aqui Vamos passar Ó Tô fazendo Bem marcado Mesmo Tá Eu não sei Se no vídeo Dá pra ver Tudo Porque A iluminação Aqui Minha É muito Forte Tem hora Que mostra Até Demais Deixa De mostrar De tão Claro Que é Aí E na boca Eu fiquei Meio na dúvida Aqui Porque tem hora Que ela usa Parece um batom Mais nude Tem hora Que parece Mais rosado E aí Eu vou escolher Um rosa Bem clarinho Assim Esse é o Doçura Da Lume Que é lindo Gente Olha Lindo Que é Esse rosa Chiclete Assim Ele fica Mate Fica Sem brilho E fica Lindo Então É esse O meu look Retro Inspirado Na Mariana Chimenez No catálogo Da Arezzo Espero Que vocês Tenham gostado Desse look Um beijão E até a próxima Tchau Tchau